Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foca, estrutura, nosso lar para de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Quero ver, quero ver! BATAR! Mata ele, caralho! Mata ele! Cê sabe mano que a rima é andarilha Na sua camisa tem império, vai cair, te chamo queda da Bastilha Se é que cê pega na irmã do céu Cê quer morrer covarde igual Hitler, o herói Napoleão Que porra de Hitler, na moral, cê não entendeu Vim na rima fazer tudo em honra a todos os judeus Então, cê tem que entender aqui no free Cê perdeu o tempo da rima e perdi tempo de te ouvir Cê perdeu o tempo de não ouvir na paz Quer falar de judeu então pega que meu flor é câmara de cais E você já tá preso dentro mano isso é bacana No caso minha zime é listada e eu nem tô de pijama Mas tudo bem no cristal e sem domingo de falto É o trem da fumaça e tô cuidado com o holocausto Aê! Cê tá ligado? Não diz fórmula Porque depois da batalha não vai gravado em câmara O trem pode descer do salto Não é fumaça No caso é esquadrilho que que tá voando alto Se é que cê pegou né mano Que eu tenho dom Meu sobrinome é Santos Pode chamar de Drummond Seu sobrinome é Santos no momento Então o Santos igual a você Zona de rebaixamento Aê! Cê tem que abrir nem praça Aqui é Corinthians Eu te quebro dentro da minha casa Wow 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 Ya-au Ya-au Cê sabe mano eu tenho tom Até porque cê vai fazer freestyle cê sabe meus guys cê é bom Até porque meu mano deixa em prontos No caso santo eu sou um sapo Fica suave aqui no ismo ruga Seu talento é bom desse jeito Mas isso é a plateia que julga Aê! Cê tem que entender essência Quando não fala não é suprime Sim é prepotência Vamo lá família Barulho para cima Tô aqui quem? Uuuu Reféão! Uuuu 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 Demorou, 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 demorou Demorou, ei, ei Hã, 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 hã Gente daqui só grita Só que isso não é um filme Por isso que eu te falo Não é pânico na floresta Aqui a diferença é que nós MC Porque você tá fudido Já é pânico na orquestra Eu vou abante Eu sou moita Na minha floresta eu odeio visitante Aê! Uuuu E eu tô firmeza Minha rima é boa E ela vem de natureza Ele odeia visitante Pode pá Pão no seu cú seu arrombado Eu não pedi pra entrar Mano, se notar que você é um poroca Favelado, maloqueiro Que chega com os pés na porta Por isso o seu som é irritante Você no meu fazer visita eu odeio visitante Aê! Vou acabar que a sua vida é o Cauê Aquela rima vadia de rapariga O meu som é irritante Pode pá É irritante Só que eu não tô pedindo pra você escutar Irmão, cê tá ligado Cê é um mané O som tá lá no YouTube Vai escutar quem quiser Da hora, a minha saga continua Tem milhões de visualizações O meu som corre a sua E aê! Sem maldade Do que adianta ter um milhão Se não correu as comunidades Hipocrisia é foda Eu vou além Mas se cê lançou no YouTube Cê queria um também Mano, sem maldade Nós um fitimido Independente de Under or Love É a mesma fita É isso Cê tem que se foder Favelado não tem chance Dá grande diferença De querer ser Aê! Então, bate continência Você hoje Só me obedece, vadio Terceiro! 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 É isso mesmo? É isso É isso É isso Terceiro! 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 É rapaziada Os caras aqui Paraná na rua Vamos lá Esplana! 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 Aê! Aê! Eeeeee! Eeeeee! Noi mora aí na mesma rua Então ninguém esplana ninguém Essa verdade é minha e sua É isso Na moral Você tá vendo como o rap quando é bom Não abaixa o astral Preciso não arrastar cê se reprova O couro que eu te dou vai ser filmado pra quebrada virar prova Aê! Cê tá ligado pode crer Eu não preciso falar nada As imagens que vão dizer Calma menino As imagens vão mostrar quem é o verdadeiro assassino Aê! Quero que cê se foda Você e a sua mentalidade toda Verdadeiro assassino da quebrada Uma tola gaticha com estilingue Tá com consciência pesada Aê! Não morar o cinema duro Mas que ele biju e fala gaticha no mundo Aê! 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 Desse jeito rimando fraco pra caralho Difícil não matar criste ninguém esse papagaio Aê! Cê fala muito isso pra quebrada não é o mínimo de intuíso Fala baixo não grita seu talento é opaco Papagaio rima pra caralho Cê tá fraco tá fraco tá fraco tá fraco Aê! Na moral cê tá fraco Cê é mais sem graça do que água sua mente mistura Cala a boca e usa seu raciocínio Não tem ração e hoje o papagaio caga fraco Falei errado vai tomar no seu cu caralho Falou errado papagaio sua rima é barata O papagaio disse errado fica escutando os piratas Aê! Cê tem que entender cê não se cria Um talento original em rima de pirataria Até não pôdeeeeee Olha só Acabou o câradinho Vamo lá Barulho por de crecma dum pai Teetrata! É isso aí, Refael é semifinalista.